O atalho de Deus é o que ele é Mas o que houver, o que houver Quem se espera que ele não ia ser Se Deus quiser, ele é Deus E se não quiser, ele é Deus Já a porta abriu e eu vou entender Mas o que houver, o que houver, o que houver Quem se espera, ele é Deus Se o amor for, ele é Deus Se o Senhor é perto, ele é Deus Se não quiser, ele é Deus E se não quiser, ele é Deus O que houver, o que houver, o que houver